E favela, que é uma coisa que tem que ser compreendida, que nesse momento está havendo uma tentativa de levar esse debate a nível internacional, para ver as pessoas compreendam. Favela é um conceito que internacionalmente ainda não é um mundo bem compreendido. Porque assim como saudade, é uma palavra extremamente brasileira. Porém, um brasileiro, ele tem que ter essa compreensão. Uma pessoa que participa de nove eventos internacionais como uma verdade, tem que ter a compreensão de fazer essa diferenciação entre islã e favela. Islã é uma definição para comunidades carentes, como foi definido aqui, mas recente. Quem não tem uma estruturação definida, favela, já são comunidades, são estabelecidas. Já promoveram soluções sociais para os problemas. Essa é a grande diferença. E isso tem que ser compreendido, principalmente pelas pessoas que estudam, que estão trabalhando nessa área. Então a gente vai ficar evoluindo imagens distorcidas de uma realidade. Outra coisa, a cidade que a gente... Como é que é a pergunta inicial? A cidade que a gente quer cabe à favela? Essa foi a pergunta que eu quero tentar responder. Eu vou tentar responder da seguinte forma. A favela, ela faz parte da história desse país. Negar a favela é negar a nossa história e reafirmar a política de remoção. Gente, a favela é brúcle da nossa história. A história de um povo escravizado, um povo que foi trazido de outro continente para ser escravizado aqui nesse território. É bruto de uma invasão. Porque a história de remoção está muito associada à invasão. Quando a gente fala de remoção, eles gostam muito de falar de invasão, né? Porque a terra foi invadida, por isso tem que ser removida. Então se a gente vai falar de invasão, temos que voltar a 1.500. Quando os portugueses tiveram aqui com embarcações imensas, armas poderosas, e escravizaram, invadiram essa terra. Ficaram na bandeira e se fizeram donos dela. Até hoje nossos índios morrem todos os dias lutando pelo direito de morar em uma terra que verdadeiramente pertencia a eles. Os escravos trazidos para cá, escravizados também, depois, após a avaliação, despejados nas ruas do país. Ocupam os campos abandonados da cidade. Constroem essa cidade. E toda vez que essa cidade, aquele território construído por eles é valorizado, eles são imediatamente removidos de dali. Como se fosse uma doença, uma ferida. Essa população precisa, sim, de urbanização, de solução para esses problemas sociais, de solução para esse descause do governo, para esse abandono. Mas essas soluções têm que ser pensadas junto com essa população. Essa população, ela não pode ser ignorada na hora da solução do governo. Na hora da solução do governo. Aplausos. 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 Aplausos.